Tô Paulo Branco, médico-proctologista, olha esse vídeo que eu recebi, vou fazer diferente, em vez de soltar o áudio, olha só, tá printado, foi um vídeo que o paciente mandou de estética anal preconceituosa, olha só, estética anal, pelinha, oplicoma, perianal, preconceituosa, porque muitas vezes o paciente que tem essa pelinha, oplicoma, que já tá constrangido pela situação estética, na hora de determinadas posições sexuais, a pessoa fala, mas o que é isso aqui? E muitos pacientes simulam, às vezes é uma pelinha bem pequena, simula a verruga, por exemplo, de HPV, então o paciente ficou muito constrangido, levou uma bronca do ativo, que não se cuidava, e ele ficou muito magoado esse paciente, muito machucado, pela estética anal, a estética anal com essa pelinha perianal compromete muito a mulher, na hora H, olha que eu falo, na hora H, olha o gay, na hora H da pelinha, né, eu tenho tratado essa pelinha então pra resolver, eu tenho tratado com laser, olha as pelinhas, com anestesia local e sem internação, né, o resultado fica bem bacana, o mais próximo possível do resultado estético para a mulher e para o gay, mas essa foi interessante, o paciente estava muito abatido, muito abatido, na verdade era um gay, muito abatido, constrangido, o indivíduo acabou a relação com ele, porque achava que tinha que se tratar de verruga de HPV, e não era, era um plicominha, era uma pele perianal, tá bom? Entra no meu canal de vídeos de Proctuologista Dr. Paulo Branco, se dá atenção para receber novos vídeos, muito bacana, né? Olha o meu site Atras, muitas pelinhas, muitas fotos de pelinha, Dr. Paulo Branco.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram, arroba Proctuologista, um abraço, hein?